É noite, o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em campinas na Via Anhanguera Já estou vendo a loja linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como a paz na estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Ei, Tubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo por um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei